bora pra mais um karaokê aqui bora ricardo clay e vitor não errei vou falar de novo bora pra mais um karaokê ó aqui ó você vê que aqui tá bem como bem certinho vamos de novo esse toque aí como é vai lá de novo bora pra mais um karaokê bora aqui ó aqui é no espontâneo galera vai mais uma vai agora pra matar hein bora pra mais um karaokê tudo beleza pessoal ó vitor natali e duda clay pra cantar uma música aqui pra lembrar que você tem que tomar muito cuidado com a ostentação e com essas comprinhas vamos lá bora 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 Já ligou pra ti Mocó, se não enriquece Para com essas cumprinhas Ostentação não é pra ti As contas já vêm E nas dívidas tu tá perdido Oh, perdido Agora reza, amém Faz lambança e não dorme Tranquilo, oh, tranquilo E quando na balada vai Saldo da conta cai Vermelho ficou Dinheiro vai, vai E toda vez que você sai O cartão também vai Você se enrolou Dinheiro vai, vai, vai Dinheiro vai, vai, vai Do começo Mocó, se não esquece Chega de dívida O banco já ligou pra ti Mocó, se não enriquece Para com essas cumprinhas Ostentação não é pra ti As contas já vêm As contas já vêm E nas dívidas tu tá perdido Oh, perdido Agora reza, amém Faz lambança e não dorme Tranquilo, oh, tranquilo E quando na balada vai E quando na balada vai Saldo da conta cai Vermelho ficou Dinheiro vai, vai E toda vez que você sai O cartão também vai Você se enrolou Dinheiro vai, vai, vai 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 Obrigado Brasil! Dinheiro vai, vai, vai